Música Olá a todos! Sejam aqui bem-vindos a mais um vídeo da Lui Hoje o vídeo é muito especial porque é uma colaboração com a maquilhadora Andréia Neves E o nosso tema era uma maquilhagem que lhe englobaça o dourado Esta foi a minha maquilhagem Vou deixar agora aqui para os sneak peeks do vídeo dela Música Para assistirem o vídeo inteiro e sabias como é que ela fez Vais carregar no link que eu vou deixar aqui em baixo Portanto, se quiseres saber como é que eu fiz esta maquilhagem Eu estou continuando a assistir o vídeo E hoje estou comendo muito cabelo Falar em cabelo O que vocês acham do meu cabelo mais escuro? Deem aí as vossas opiniões em baixo Ai, caralho! Estava a apertar o primer da Kiko E isto Explodiu para o meu cabelo Então, meninas, bora lá começar Vou começar com o primer da Kiko Ai, os meus preferidos, mas é o que eu tenho E vou aplicar assim por toda a pálpebra Móvel e anti-wear E não convém meter muito Porque senão ele fica Fica aqui muito acumulado aqui na linha Nas linhas de expressão do olho E vamos também passar aqui em baixo Porque também vamos aplicar aqui sombras Ok? Pronto Essa maquilhagem é muito fácil, meninas Eu vou usar a minha paleta nova Da Kiko de Land Que é esta maravilha aqui E eu vou usar este tom aqui dourado E o preto que convém E a paleta tem tons muito, muito bonitos Foi o meu amor à primeira vista Eu estava mesmo logo no dia 1 No site da My Cloud Porque eu sabia que ela saía no dia 1 E tive mesmo, mesmo, mesmo À espera que ela saísse Porque ela agora está sempre esgotada Portanto, agora vamos usar Com o dedinho Ou com o pincel achatado À vossa preferência Eu vou usar o dedo Eu gosto de aplicar primeiro a sombra Porque as sombras funcionam melhor Com os dedos e outra com os pincéis E vamos aplicar por toda a pálpebra Mas não é difícil chegarem até cá acima E como veem, olha-me este douradão É super lindo, 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 lindo Agora vou usar um pincel Assim um pouco pontiagudo Que é porque nós agora vamos pegar aqui Num castelho da paleta Que pode ser este aqui Que pode ser este tom aqui E vou misturar ele só um bocadinho com o preto E vamos definir aqui mais ou menos Onde é que acaba a nossa pálpebra móvel E como este pincel é bicudo Ele chega lá facilmente E faz assim uns leves zigzags E volta do olho E vamos puxar um bocadinho já para cima Que é para ele ficar já esfumado Só que eu quero uma cor mesmo castanha Esta paleta não tem aquele castanho Mesmo castanha Então vou usar esta aqui Também foi na Maquilália Que é a I Heart Makeup Chupate E é esta cor aqui Que é mesmo castanha castanha E vamos passar aqui no mesmo sítio Assim Agora movimentos para cima Que é para a sombra já ficar esfumadinha Está bem? E vamos puxá-la para fora Que é para o nosso olho não ficar muito redondo Nós ficamos assim um efeito de gatinho Agora vou limpar o meu pincel aqui Do Donuts de cabelo Que é o som mesmo do cabelo Só vocês passarem o pincel a sombra saitura Que é para termos o pincel limpo Para esfumarmos para fora Assim Agora vou pegar assim Num pincel assim Pecadinho de esfumar E vamos buscar Este tom aqui Que é o alaranjado Vou só cozer um bocado Porque ele deve ter excesso E vou meter aqui mesmo por cima do castanho Que é para haver a transição Do castanho Que nós metemos para o laranja Porque são duas cores que fazem um deirado e bonito Assim Nunca esqueçam de deixar sempre um espacinho Nunca toque com a sombra toda na sobrancelha Agora vou pegar assim num pincel mais gordinho E vou com bem pouca pressão no pincel Vou só passar assim Que é para misturar as duas cores Só que agora quero um pouco mais de definição Aqui E com a sombra preta Vou passar rento à cor dourada Assim Agora vamos aplicar o dourado também aqui No canto Aqui na linha juntada às pestanas inferiores Não precisa onde ir com o dourado até ao final Porque nós não vamos meter preto Já a seguir Agora vou passar com um pincel assim Este aqui é o que eu uso para as sobrancelhas Com a cor preta Vou passar aqui mesmo junto ao dourado Agora vou usar-te no meu eyeliner Porque eu não consigo trocá-lo por outro Que é este aqui da Essence Que é waterproof E vamos fazer um delineado Ok Minas O segredo do delineado É vocês estarem prontas Para fazer o eyeliner Respirem fundo A sério Vocês depois vão ver que conseguem Então Eu geralmente começo a meio Agora que o eyeliner já secou Eu só estou aqui a acabar de esfumar isto um bocadinho Muito melhor Vamos usar uma sombra preta Por baixo aqui da linha de água E temos que fazer uma continuação do E-liner Portanto não vale a pena levantarem muito a ponta do E-liner Porque ele convém ter um seguimento Eu vou mas é primeiro passar com o lápis da Master Drama Não faz mal se não ficar perfeito Porque também ele vamos esfumar Agora vamos usar um tom castanho Para ficar um esfumado bonito Não podemos usar o preto em cima de preto Queres dizer que poder? Podemos Quero não fazer aquilo que quero E este lápis é mesmo difícil de esfumar Minas É mesmo boa É difícil Por isso é que eu também estou a segurar Vou passar a pele Que é para ser mais fácil de esfumar Vou passar o lápis aqui dentro da linha de água Vou dar agora um pincel de pele mais comprido Que é para esfumar melhor Veem como ele utiliza melhor Assim E vou pegar no preto Vou meter mais preto aqui no canto Isto aqui para fazer um bom esfumado É troca de pincel esfuma Troca de pincel esfuma É sempre assim E agora com este iluminador Que é super pigmentado Da Essence Que foi de uma linha que saiu de Cinderella Com um pincel mais pequenino Para quê? Para tocar O continente me dá mensagens Vou tocar aqui No canto Então Vou fazer aqui um spot de luz Eu não gosto de fazer maquiagem Sempre tem aqui É uma cor clara Porque ajuda a abrir o olhar E eu gosto também Colocar por cima Não Por baixo Da curva da sobrancelha E não tenho medo De abusar Claro que um bocadito De bom senso Agora vou meter as piscinas falsas Eu não vou meter máscara de piscinas Primeiramente Porque as minhas piscinas Piscinas ficam muito grandes E estrovam Eu vou usar estas aqui As piscinas falsas do ebay A ser minhas Se vocês querem Usar bastantes piscinas falsas Querem começar Vão ao ebay E mandem-lhe piscinas Porque são muito boas Eu já tive várias marcas E Fico compensando Quilómetros E a qualidade é boa É claro que há piscinas Não são tão boas Quanto outras Mas Olhem aqui Estas são muito bonitas Já com uma São assim Escolham assim Sempre com um lado mais curto E o outro mais comprido E elas são mesmo Muito fichas Meninas Estou à espera agora Do Johnny Bigotes Para quem não sabe O Johnny Bigotes É o senhor da Maclalha Só que desta vez É um Johnny Bigotes Assim mais Com cedegue Porque o outro Está de vacances Vacances E vou aqui só ver O tamanho Estou tão bom Enquanto eu vou dizer Que houve meninas Que foram comprar as pestanas A pensar que era Que era a cola Que trazia Que era boa Mas não É um pacote Traz à par Três tubinhos São três tubinhos Dois de cola preta E um de cola branca São assim vários São três euros E a cola é mesmo Muito boa Pelo menos para mim Ela acha Num lugar assim Horrores 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 Mas por isso Que eu acho Que é bastante boa E vou começar A aplicar A magia toda Já apliquei a cola Agora vou superar Um bocadinho Acho que a cola já está Mais ou menos boa Vou fechar o meu olho E posar Primeiramente Aqui no meio Agora Calco aqui mais Nas pontas E junto E voilà Agora vou só aqui Com um pincel Assim com este Para conseguir Juntar bem A cola À pela Pronto As estão coladas Meninas Acabei de ir Agora Vem o Johnny Vigotti Sim, já foi Já veio trazer A minha comida Da Maquilália E se calhar Hoje vou filmar Um old Ela foi descalça Até à estrada Eu estou sempre descalça Meninas A sério Sempre Sem avisar Bom E eu vou filmar Já a seguir O old Maquilália Que eu nunca fiz Esse vídeo E acho que vocês vão gostar Portanto Vamos continuar Ao vídeo Oh bem Camilo Podes abrir Para tirar o que é teu Vai achar Que é minha Uma desagem Não estava Muita conversa Contigo Não está Tentando É que era Vermel Antes disso Não Para terminar Eu usei Este gloss Da LA Girl Que eu comprei No Maquilália Eles custam 5 euros Em qualquer coisa E ele é na cor Rebel É exatamente Rebel Olha aí aqui Está aqui Escrito E para nós pessoal Foi esta a minha maquilhagem Como viram Ela não é assim Muito difícil Basta a gente Esfumar 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 E ter paciência E claro Praticar Portanto Se gostaste deste vídeo Subscreve para Receberes mais Vídeos meus E fazeis aqui Parte da equipa Dos 50 laços Portanto Temos num próximo vídeo E se eu quero te beijinhos Tchau Tchau